Fala aí, pessoal! Beleza? Gits aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, mais um vídeo excelente, mano. Agora o vazamento aí da nova mítica, que ela tá linda, mano. Vocês têm que ver isso. Tá linda demais. Eles estão caprichando muito nas armas míticas. Então, se você puder deixar esse like, se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Estamos com rumo a 50k com tudo. E deixa aquele recadinho, quem quiser comprar CP mais barato, sabe o que é com Gits 398245597. Agora, let's bora pro vídeo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E é isso. Vou comparar aqui, mostrar junto com o vídeo do Murda que ele postou. E vamos que vamos. Vou achar um pouco quando eu ficar muito alto. Essa aí é a nova arma mítica que vai chegar no game, a Hogger. Ela tá muito bonita. Lembrando que essa nova vazamento, ela pode vir um pouco diferente? Pode estar um pouco diferente. Com certeza até mais bonita. Vai ser a nossa primeira rambão... Não, o primeiro rambão arma mítica, né? Porque já tem lendária da EPD e o L736. Mas vamos lá. Aí, ó. A mira de ferro tá bonita. Eu curti esse negócio dela de... De ficar rodando. Aqui, nesse vídeo aqui, a gente vai conseguir ver muita coisa nela, tá? Não é só isso, não. Mano, eu achei bem interessante. Olha como ela carrega, puxando e tal. A cor tá bem bonita. No geral, ela tá bem bonita, tá, família? Vê o vídeo todo que tem muita coisa. Não é só isso, não. A mira de ferro, comparada com as outras, tá simples, tá? Simples. Se a gente comparar ela com a S-Val, mano. A S-Val é a mira mais linda de todas as armas míticas, mano. A S-Val fica líquida, parece outra arma. Tá aí, ó. Aí, ó. Agora um pouco outra coisa da arma aí, ó. Tá aí, como eu disse, lembrando que é o vazamento. A S-Val vazou do mesmo jeito, depois que a gente foi ver que ela tava fodona. Ah, Guedes, como que eles conseguem ver isso? É porque esses arquivos já tão dentro do game. Aí eles conseguem fuçar e meio que jogar. Eles conseguem jogar com qualquer arma que tá aí pelo tutorial. Porque como tá no jogo, a pessoa fuça, ela vai entrar com o mod. Aí eu não sei explicar. Mas os caras hack conseguem fazer tudo isso. Isso aí tá roguer, ó. Olha aí que foda, ó. A animação dela tá excelente. Essa arma tá linda, ela começa a rodar, mano. Achei muito foda esse bagulho de ficar rodando o dela. É uma arma, tu viu que saiu os morceguinhos? Tá aí, ó. Aí são os atatos, mas aí se quiser upar ela, ó. Nível 1, ó. Ganha um adesivo. Aqui é o efeito de morte, ó. Na verdade, esse é o efeito de morte, ó. 2 é o tiro que sai em forma de cruz. O efeito de morte tá muito bonito. Essas aí são os atatos, mano. Se quiser deixar ela pequenininha, olha que foda. Tem os outros... Tem aí, ó. O tiro. Olha que foda. Foda. Sete aí, ó. Só os morceguinhos. E oito são os atatos, mas se quiser mudar ela. Ainda ganha... Nossa, que foda. Vocês viram? Ganha um... Negocinho do nome. Esse é o primeiro. Fush blood, ó. Fush blood muda. Ah, muda bastante aí, ó. Vai aparecer assim, ó. Efeito único. Essa arma tem várias coisas que é única nela. Fechou? Família, então esse foi o vídeo aí mostrando a nova mítica e os vazamentos dela. Eu achei que tá foda demais. Tá lindo. Se você for comprar, deixa nos comentários. Se não, eu compro e mostro pra vocês em game. Então esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Abraço do que tão. Valeu, nóis. E fui.